Equipamentos confiáveis com tecnologia avançada nós encontramos na EletroCenter materiais elétricos. Nós do Metanoia fomos até a EletroCenter. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar o cliente não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Então a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não comprometimento só com o produto. A EletroCenter materiais elétricos dispõe de equipamentos realmente confiáveis para a sua tranquilidade.